Ranqueado entre as melhores instituições arbitrais do Brasil, o Centro de Arbitragem e Mediação Anxan é a instituição de referência para um terço do PIB brasileiro. Com ampla infraestrutura física e digital, possui salas de audiência e reuniões com apoio técnico personalizado. Oferece flexibilidade geográfica para audiências em 16 cidades brasileiras, sem custo extra para as partes. O Centro de Arbitragem tem uma governança robusta e eficaz e profissionais altamente qualificados. O CAM da Anxan não possui lista de árbitros e conta com regulamentos atualizados e suporte de uma secretaria especializada. O Centro de Arbitragem e Mediação da Anxan Brasil trabalha com muita seriedade, transparência. O objetivo é trazer o melhor resultado possível no tempo mais curto. Eu confio nos serviços do Centro e convido a todos a conhecê-lo. Associados da Anxan possuem descontos exclusivos. Conheça o Centro de Arbitragem e Mediação da Anxan Brasil. Acesse anxan.com.br barra cam.